A Epic Games mandou a real sobre os mapas do capítulo 1 criados no Rear Editor, o Criativo 2.0. Eu sou o Critical, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Deixa o like, se inscreve no canal, meu amigo. Se for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, código Critical. Vídeo todos os dias aqui. A dinâmica do canal vai mudar um pouco, mas depois eu vou explicar, beleza? Vamos lá, porque a Epic Games deixou claro as coisas sobre os mapas do capítulo 1. Ontem, a Atlas lançou o primeiro mapa do capítulo 1 com alguns bugs, mas isso não é o foco aqui do vídeo. Ela explicou que ainda está em beta, tem que arrumar algumas coisas. Os mapas têm limite de memória e para funcionar melhor, a Epic Games teria que aumentar esse limite de memória dos mapas. Por isso que você, principalmente no modo desempenho ali, ela não consegue fazer o mapa funcionar 100% perfeito. Mas eles vão arrumar isso, tá? Esse não é o foco do vídeo. Vamos lá. A Epic Games lançou a seguinte nota, eu vou ler aqui para vocês e tem alguma coisa para falar depois. A Epic Games enfatizou, tá? Estou lendo a notícia aqui. Em um blog dela, beleza? Lá no site de notícias dela, onde ela passa todas as informações, que só permitirá que jogadores recriem e publiquem mapas, remakes, né? De mapas do capítulo 1, tá? Estou lendo aqui para vocês para ficar perfeito. E apenas do capítulo 1. Quer dizer que não, não vai existir mapas do capítulo 2, 3 ou 4 no Criativo 2.0, tá? Além disso, há ilhas, ilhas que recriarem o mapa do capítulo 1 permanecerão inelegíveis para a monetização. Se você ainda não entendeu como vai funcionar a monetização do Criativo 2.0, depois eu posso explicar. O importante é que agora mapas do capítulo 1 não vão ser monetizados, tá? Todas as variações de mapas e ilhas do Fortnite das temporadas passadas e atual são de propriedades intelectuais da Epic Games. E você não pode usar propriedade intelectual de outra pessoa, de terceiro, sem permissão. Isso é uma violação de regras da Epic Games, tá? Então, você não pode usar propriedade intelectual que é da Epic Games, que é os mapas da temporada, e nem de terceiros. Então, por isso, não vai haver mapas do capítulo 2, 3 e 4, tá? Somente do 1 que a Epic Games liberou. E as regras deixam claro que você não tem permissão para criar, publicar ou monetizar conteúdo com base em IP protegido de terceiros, como eu falei, né? Direitos autorais de terceiros. Resumindo, não vai ser permitido, como eu falei, criar mapas do capítulo 2, 3 e 4, tá? Vamos enfatizar algumas coisas. A Epic Games está certíssima, porque essa não é a prioridade e a função do Criativo 2.0. Lógico que ele tem a função de você criar esse mapa, ela permitindo o capítulo 1, crie quantos você quiser. A função do capítulo, do Criativo 2.0, é inovar. As possibilidades que essa ferramenta traz são praticamente infinitas e vai aumentar ainda ao decorrer do ano. Você tá vendo mapas fantásticos sendo criados aí no momento. Então, pra que ficar preso em uma coisa só? A função principal desse Criativo 2.0 do Real Editor é expandir o universo de Fortnite. Daqui a algum tempo, qualquer coisa de vários gostos pessoal, a gente sabe que jogadores têm gostos pessoais. Uns gostam de Battle Royale, outros não. Outros gostam de MMORPG, outros gostam de RPG só. Tudo isso pode ser criado agora dentro do Fortnite. Então, a missão da Epic Games é trazer diversos tipos de jogadores pra dentro da empresa. Pra Drentro. Drentro foi ótimo, né? Criticar o do céu. Puta que... Então, a função dela é trazer diversos jogadores de todas as áreas pra... O negócio vai sair certo. Para dentro da empresa. Então, não faz sentido você ficar criando mapas de Battle Royale, sendo que o Battle Royale existe. É o principal jogo da Epic Games. É o Battle Royale do Fortnite, tá? Então, a ideia dela é expandir esse mundo pra diversas áreas dos games. Beleza? Fora que a gente sabe que esse mapa do capítulo 1 tá hypado agora. Eu, por exemplo, e diversas outras pessoas não jogamos mais modo construção. Eu entrei lá ontem, chegou a escorrer uma lágrimazinha aqui? Chegou. Mas é só isso. Eu hoje, por exemplo, já acordei zero a fim de jogar, tá? E eu entendo perfeitamente se você falar assim. Criticar, eu amei, eu quero continuar jogando. Eu entendo, tá? Mas isso, acredite em mim, é minoria, tá? Daqui uma semana, ninguém vai estar jogando. Não. Tá. Eu acabei de me defender e estou generalizando. Ah, bachão. Daqui uma semana, o número de jogadores que vão estar caindo nesses mapas, jogando esses mapas, vai ser mínimo, entendeu? A vida anda pra frente. O mapa do capítulo 1 me emociona. Me emocionou, como eu falei? Sim. Mas as coisas andam pra frente. Aquelas emoções, tudo que a gente vivia naquela época, ficou naquela época. Infelizmente, muita coisa, tá? Eu concordo que é infelizmente. Mas a ideia, espero que vocês tenham entendido o que é a ideia do Real Editor, tá? Que é expandir o universo de Fortnite. Expandir o universo da Epic Games, na verdade, pra diversas áreas do games e não só Battle Royale. Beleza? Deixa o like aqui. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo. Se eu falei bobagem também, pode danar comigo aqui. Que não vai debatendo. Um debate gostoso é pra isso. Pra você trocar ideia, refutar a ideia do outro. Falar seu pensamento do outro. Respeitar, concordar ou não. E continuar um debate gostoso, sem brigas, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Falou!